Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar o décimo primeiro volume da coleção A Fauna. Eu não sei se vocês repararam, mas no decorrer dos vídeos, dos dez vídeos anteriores, eu não passei nenhum índice das obras e o motivo é muito simples. Uma obra de tal envergadura não podia ter um índice comum e o índice de toda a obra está englobado em um volume, isso mesmo. Apesar de que, se você parar para pensar em termos editoriais, seria possível você fazer um índice em cada volume ou mesmo um índice único no último volume que acompanha a obra, o Félix Rodrigues de Lafuente resolveu fazer um índice um pouco mais completo e aproveitou esse volume aqui recheado de novas fotografias e aí englobou todas as regiões e ele juntou pequenos textos, ora falando de algum animal ou alguma família ou alguma ordem que ele não deu destaque nos volumes anteriores, seja porque o assunto desses animais ou dessas famílias e ordens não cabiam nos capítulos anteriores, nos demais volumes, ou seja porque ele queria aprofundar um pouquinho mais alguns temas. Então ele deixou para fazer alguns textos mais curtos livros dentro do volume do índice. Então esse volume aqui não é simplesmente um compilado de referência sobre os dez volumes anteriores, ele também traz muitas informações novas. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal nessa coleção e ficou como se fosse um volume extra. A gente não perde, vamos dizer assim, tempo de admirar o índice da obra, foi uma coisa assim que até hoje eu não vi nenhuma outra coleção de livros trazer. Eu espero que vocês gostem aí da apresentação do índice da coleção a fauna. Bem, se você gosta de animais e gosta de saber um pouquinho mais da natureza, eu gostaria de recomendar dois canais de dois colegas aí nas redes sociais. Um é do biólogo Paulo Leme e o outro do Alex Naturalist. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, não deixa de visitar o canal dos dois que traz algumas informações muito legais, ok? Bem, agradeço a todos que estão inscritos, divulgue o canal para fortalecer mais uma voz da zoologia aqui no YouTube e de incentivo ao cultivo do hobby, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Olá, comunidade selvagem! Vamos continuar no nosso vídeo falando desse volume extra aqui da coleção A Fauna, que é, na verdade, o índice dos dez volumes anteriores. Ele é separado em ordem alfabética, é feita referência de onde o animal apareceu, em qual volume ele apareceu, aonde tem a fotografia, em qual volume, em qual página a espécie é retratada de uma forma bem mais incisiva, bem mais descrita ou então quando ela é apenas citada e é uma viagem pela diversidade da fauna ao redor do mundo. Como eu frisei no vídeo de introdução, existe aqui no corpo desse índice pequenos textos em que o autor entrou em algum detalhamento que ele deixou passar nos dez volumes anteriores. Então, visitar o índice não é apenas ter uma referência onde encontrar determinado animal ou determinada fotografia. Esse livro aqui traz uma série de informações muito legais sobre algumas espécies e principalmente sobre famílias e ordens de animais. O destaque aqui das fotografias fica para as aves e os mamíferos, que é o grande forte da coleção A Fauna. E aqui ele pega todas as regiões. Por exemplo, aqui tem uma foto muito legal do Tilacomis, que é um marsupial da Austrália. Aí passa da Austrália e já cai direto aqui na América do Norte com a foto do Bisão. Tem o Mocho da região europeia, a Cegonha e assim vai. E detalhe, as fotografias vocês acompanham as letras, né? Nós estamos aqui falando da letra C e D e você vai ver que tem animais que a inicial do nome coincide com a letra que está sendo retratada aqui no índice. É muito bacana. Gente, não tem muito o que falar sobre a a caracterização dessa obra, porque basicamente é isso. Ela é uma referência de procura para você se situar nos dez volumes anteriores. É uma forma rápida de você encontrar referências sobre os animais nas regiões zoogeográficas, recheado com fotografias de animais aqui de várias regiões. Basicamente, a temática desse volume é isso aqui. Bem, não vou ficar repassando muito, porque realmente os comentários que a gente tem que fazer sobre esse volume são bem básicos mesmo. Vale pela curiosidade de que essa obra, pelo menos assim, das que eu tenho aqui na minha coleção, que não é tão pequena assim, foi a única que apresentou um índice dessa envergadura e é um índice que tem, assim, um revestimento de interesse, né? Porque você realmente fica interessado nas informações extras que esse índice apresenta em relação aos dez volumes apresentados anteriormente. Bem, espero que vocês tenham gostado nessa pequena observação sobre a coleção à fauna e vejo vocês na semana que vem, ok? Até lá!